Vê a união de tudo isso, a beleza, o carisma e o talento. Isso! Uau, que linda! Linda! Arrasa, filha! Eu fiz faculdade de publicidade e aí a gente tinha uma aula que era de criação e pra passar de semestre a gente precisava mostrar o nosso lado B. Tinha umas 80 pessoas na sala, mais ou menos, meus amigos mais próximos, ninguém sabia que eu cantava. Falei, gente, vou cantar, seja o que Deus quiser. E aí todo mundo amou, eu passei de semestre e eu quebrei esse gelo assim também. Foi a primeira vez que eu cantei em público. Olá, meu nome é Samia Acras, sou publicitária, também trabalho como modelo e sou cantora. A música sempre foi intrínseca na minha vida, sempre fez parte de mim, sempre fluiu de uma maneira muito natural, mas quando eu cresci, né, virei adolescente, eu fiquei muito tímida. E aí eu tive que superar muitas barreiras na história da minha vida pra chegar até aqui hoje e ver que esse lugar aqui, ele é meu. Ah, ela tá muito tranquila, muito calma. Tanto meu pai quanto toda a minha família sempre me apoiaram em absolutamente tudo que eu escolhi fazer. E ele sofreu vários AVCs, as coisas mudaram muito na nossa família, porém, o nosso amor é incondicional. Tenho certeza que meu pai vai me assistir hoje e que vai ficar muito feliz. O olhinho dele vai brilhar. E eu falo, não acredito, acho que ele vai pensar assim, meu Deus, minha filha tá na televisão. E hoje eu vou cantar uma música do rei. Quem gosta do rei? Então, canta comigo. E a decisão já começa agora, hein? Ou Sâmia ou o vendedor Luan. Um deles continua na competição e o outro vai embora. Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Galera, não pode ser tremendo na base, hein? Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Daqui pra frente tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu orgulho não vai em nada, oh, nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar de praça e de ver Ela precisa de 78 jurados, né? Antes do ar que ir Daqui pra frente tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu orgulho não vai em nada, oh, nada Você não sabe, nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O seu orgulho não vai em nada, oh, nada Isso! A publicitária!